Fala meus tesouros e minhas tesouras, eu sou a Camila Roçado e bem-vindo a mais um pirarão Então aí mais no vídeo de hoje, vou levar vocês pra poder ver eu e Tiago te dar oi no canal A gente escolhendo o nosso novo colchão, mas antes de começar o vídeo vou resenhar aqui com vocês um pouquinho Já deixa o like aí pra irmã, se inscreva no meu canal, comenta aí, qualquer coisa eu acho que comenta Pra gente poder desabafar, quando eu fui morar sozinha, tipo assim, eu nunca comprei, né, nada meu Sempre é minha mãe que comprava, tá um pouquinho engraçada a impressão Tipo, eu não tinha experiência com nada de coisa de casa, móvel, essas coisas assim Eu ia, né, pelo preço, até porque eu e Tiago não tínhamos nada, 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 nada Não tinha comendo, a gente levaram só a cama de solteiro, né Uma vez que a gente ia dormir junto Na hora de comprar a cama, eu lembro que tinha lá um negócio, tipo, de colchão de espuma, colchão de mola Eu não saco nada, eu não entendo nada Enfim, comprei o colchão que achei eu que estava fazendo uma boa compra Né, macio, gostoso, bom sono e tal Resumo da obra, irmãs O colchão é tão ruim, Marta, tão ruim, Marta, tão ruim Que eu, Tiago, pouquíssimas vezes conseguimos dormir na nossa cama Que merda Porque é aquele tipo de colchão que você deita e ele faz, tipo assim, uma canoa Ele afunda Então eu e Tiago acordava cheio de dor na coluna Muita dor, muita dor, muita dor Aí eu fiquei enrolando, né, porque a gente acabou acostumando a dormir na sala Primeiro, pela textura do sofá, que é gostosa e tal, macio E a gente dormia bem, acordava bem E segundo, pela televisão, porque no nosso quarto não tem televisão E aí, como a gente se mudou de novo, né, fomos agora pra essa casa Eu falei pro Tiago, não, agora a gente tem que trocar de colchão E temos que dormir na nossa cama E tuto pau Sala não é lugar de dormir, tem que dormir no nosso quarto Beleza, aí estamos indo agora numa loja que eu fui indicada E aí eu vou mostrar pra vocês como é que funciona Porque eu não entendo nada, eu já conversei inclusive com a vendedora pelo telefone Ela me explicou mais ou menos como se escolhe colchão Ela falou que esse tipo de fato, caso aconteça com você, já fica ciente Quando a gente deita no colchão e o colchão ele afunda É como se a gente fosse mais pesado do que o colchão aguenta Então o nosso peso também, ele interfere nisso Porque esse tipo de colchão aguenta, vamos supor, até dois, duas vezes o peso dele Não sei, ela me explicou mais ou menos Então isso tem a ver também Porque já teve pessoas que já dormem na nossa cama E que gostam de dormir na nossa... O Demo, já falou? Então, que gostam de dormir na nossa cama E a gente ficava assim, tipo, um bom amor Nossa, tua cama é maravilhosa, é macia e tal E a gente não achava nada Tô indo levar vocês com a gente pra escolher Ver como é que é esse processo de escolher colchão Então achei de utilidade pública gravar esse conteúdo Porque assim como eu, pode ser que tenha seguidores aqui também Que não entendam E aí que agora vai aprender como escolher o seu colchão Direitinho, fazer teste O Thiago tá indo comigo decorrente também O Thiago tem quase dois metros de altura Então o colchão também, né amor? Você ficava com o pé pra fora Eu que sou uma anãzinha, então qualquer colchão dá Mas o Thiago ficava com o pé pra fora Tipo, eu comprei também o tamanho errado Enfim, tô levando vocês pra ver como é que é esse processo É importante ficar sabendo, né? Você ter mais conhecimento E saber escolher o seu colchão Na hora que você for comprar o seu colchão Beleza? E também vou indicar a loja pra vocês Estou direitinho aonde eu tô indo A gente tá aqui no Rio de Janeiro, ó Na Avenida Brasil E a loja, ela fica dentro da Rio Decor Na Osto Luiz, bem do lado O antigo Rei do Bacalha Não existe aí no Bacalha Não existe aí no Bacalha, não existe aí no Bacalha Não existe aí no Bacalha, não existe aí no Bacalha Então eu vou deixar ele pra lá Aí eu vou mostrar tudo de vídeo pra vocês Continua assistindo o vídeo Então, acabei de chegar aqui na loja Eu tô aqui na MMGM Colchões Fica aqui dentro, gente, do Rio Decor da Osto Luiz E já comecei por que é vendedora aqui Mas eu vou fingir pra ela falar tudo de novo Porque tem umas coisas que é muito engraçado Já fiz alguns testes, mas vou fazer testes também Aqui tem muita variedade de colchão E de cama, né? Boxe, que é a que eu gosto pra poder guardar as coisas Agora vamos lá conversar um pouquinho com ela Pra entender sobre cama Tá com vergonha, Tati? Fica aqui do meu ladinho pra aparecer tua voz E a Jumim bata uma bonequinha aqui do meu lado Começando comigo porque a Tati tem vergonha Ai, aparece aqui Isso, bate o papo aqui comigo A gente tava conversando agora Sobre a qualidade do colchão O colchão é um ortobédia que você me explicou Que ele é de madeira A estrutura é em madeira de eucalipto E a camada, a dupla camada, densidade 45 É um colchão ortopédico É mais indicado pra quem tem hernia de disco Agora quem não tem problema nenhum, não compre esse Ai, tipo assim, quem é fofinha como eu? Deida num colchão que é muito... Que tem esse aqui, que é muito molinho Que acontece? Afunda, né? Não pode Mas é tão bom quanto o ortopédico É, mas tem a questão do peso, né? Que isso varia Sim, colchão você compra de acordo com o seu biotipo Ah Do seu e do seu parceiro É um peso 60kg, outro 120kg Qual a maior densidade? A D45 Entendi Mas digamos que você não queira muito firme O que eu tenho que te oferecer? Um colchão semi-ortopédico na estrutura de látex Que é esse aqui Olha a briga, galera Eu gostei desse Do semi-ortopédico Tiago, que é o ortopédico Que é o mais durinho Já avisei que vai dar merda isso Vou dar pra você, peraí É esse Esse negócio da praia Minha coluna tem que ser o 31kg Ai, a gente ficou o 32kg Até o travesseiro A gente ficou sabendo, gente Que tem tamanho adequado Eu não sabia dessas informações Decorrente é o seu tamanho E aí, amor A coluna tá ok? Como assim? Tá bem doido mesmo Como é que tu dorme? Vai passar como é que a gente dorme Porque a gente dorme igual A gente dorme toda a vez É assim Gente, eu descobri que eu durmo errado Minha vida inteira Eu não tenho pesadelo? Você que tem pesadelo Olha só Vou mostrar pra vocês Olha qual é a posição correta Já comenta aí se você dorme certo Eu descobri que a posição correta do sono É essa aqui, gente Quem aqui dorme assim de ladinho Isso é pra tipo quem opera Bota o silicone Não tem que dormir assim? De lado Quem tem um bota silicone Ah, não? E pé? É de lado Quem bota silicone aí sim Tem que dormir Por um período Só durmo com o negócio Entre as pernas Eu e o Thiago Mas eu não durmo assim de ladinho E essa posição também tá correta Só que como tá correta Assim é de posição de defunto Como a amiga falou Quer dizer, essa aqui Eu tava filmando errado Tem que botar um travesseiro Debaio do joelho Assim totalmente reta Não pode Não força a coluna Assim então Menos ainda Sem travesseiro Eu durmo nessa posição aqui Porém toda aberta Eu só durmo com a mão Debaixo do travesseiro E agora? Como é que eu faço? Porque eu só durmo com a mão Debaixo do travesseiro Agora você vai esconder o ouro Assim também Durmo assim também Agora eu vou responder uma pergunta Que todo mundo me pergunta Todo cliente tem dúvida Pergunta Qual a melhor posição correta Pra dormir E por que que eu mexo muito na cama? Eu tenho mal vontade De fazer aquele exame Do sono Que era porque eu me mexo muito Então Por que que você se mexe muito? Porque você tá procurando A posição correta pra você dormir E você só vai encontrar Quando você trocar o seu colchão De acordo com o biotipo de vocês Ninguém vai incomodar ninguém Sendo uma cama maior Que atenda a altura dele Choco Saber essa informação? Não! Já comenta aqui Não sabia São Jorge estourou um balão Em cima lá de casa Eu nem acordei É Eu já acordo Com qualquer barulhinho Eu acordo Eu fico procurando posição Por isso Correta pra dormir Por isso você coloca a mão Embaixo do travesseiro Aí já é outra situação Tu tá colocando a mão Embaixo pra você preencher Porque o teu travesseiro Também não tá na altura adequada Não sabia Travesseiro é de acordo com a altura do ombro Não é mania, não? Não Você vai escolher o seu novo colchão Vou te colocar ali no seu travesseiro E você vai ver Vamos lá agora Gente, eu tô passada Que eu não sabia dessas informações Tá vendo como é importante você ir numa loja de confiança E realmente escolher o colchão? Não faça que nem eu Comprar colchão pela internet Sem entender nada Comprei tudo errado É verdade O do Thiago tem que ser um travesseiro um pouco maior Mais alto Por causa do ombro Se é alto É ter que ser alto Vai lá, amor Faz o teste Amor, essa cama aqui Amor, delícia Essa aqui é semi-ortopédica Isso A estrutura dela A densidade 45 Que é a maior densidade Suporta até 150kg Tá errada E aí? Esse é bom Esse é bom? Tá relaxadinho aí? Só não dorme Não vai arrancar não É assim que eu dormi? Não Mas pra trás Vai pra trás Vai Deito de lado Aí até ele pé Deita de ladinho Vira de lado Vira de lado Assim, isso Agora pega aquele outro travesseiro E bota de baixo Assim também Assim, ó Não, assim tá certo Assim tá ok Aquele lá foi o ombro dele Aham Só falta Aqui assim Caixa aqui Caixa direitinho Então é isso aí o teu É, se tu não roubar meu travesseiro Eu acho que ia dar um teste de travesseiro É porque o seu sempre é mais gostoso Agora eu vou ter o meu travesseiro Para minha estatura Agora vamos testar o meu Eu tô com pena no meu deus Que eu tô toda maquiada Não é melhor botar o plástico não? Mas aí você não vai experimentar Então eu tenho que deixar de cabeça pra cima Assim, cabeça pra cima Olha a diferença Respira, ó Ah, mas eu achei muito baixo Achei baixo Não é melhor um pouquinho mais alto não? Se você pegar Não, você não tá experimentando É porque tu não pode virar de lado Pra dar maquiagem Tudo certo Quando você vai comprar uma travesseira Você deita de lado E aí você vai medir exato A altura do seu ombro Assim? Isso Mas você tem que estar confortável Não adianta eu falar Não, eu tô Você tem que se sentir bem Não, eu tô confortável Gostei Qual o tamanho do meu? O meu seria qual? Aí eu vou começar a rocar aqui dentro da loja É, tem diferença Olha o tamanho, ó Tem diferença Até aquele lá também, ó Aquele ali seria o ideal pro Thiago Pelo tamanho dele E esse aqui, meu O meu é um pouquinho menor Outra coisa também, ó A gente tá falando só de dormir Tem descanso também Isso aqui, ó É pra alinhar essa coluna Gente, eu achava Desculpa, eu esqueci era coisa de velho Vai a merda Que era coisa que só o vovô tinha A cara de boa e vó Isso aqui serve até pra namorar Isso aqui serve pra tudo Olha, viu, vô? Fazer uma posição diferenciada Bota vários colchões debaixo de mim Pra ficar maior Agora eu já sei Aí fala, hein Vou comprar uma cama nova Falei, leva o kit completo Isso aqui é ótimo Gente, ela é uma excelente vendedora Adorei ela Ela dá até já te dar umas dicas Pra melhorar a sua relação com o seu parceiro Tá pensando o que, meu amor? Tu copa, copa, copa É até um negócio de fazer Calma, sota Adoro o Brasil Vem! Pra você meditar Encosta E meditar Sou muito agitada, amiga Eu queria poder meditar É, pra ficar no celular Mexer o celular é bom Que aí a coluna fica direitinho, né? Isso daí é pra alinhar essa coluna Aí você tem outra posição aqui também Pra você deitar lá, ó Isso aqui é pra pós-cirúrgico Pós-cirúrgico Eu conheço Ele vai alinhar aqui, ó Aí a pessoa tá acalmada Olha a comida pela boca É isso aqui, essa posição Olha, gente E eu achava que você era coisa de vó Não, não Ai, que burra De zero pra ela Ai, que burro Aqui tu vai colocar a perna pra cima Que aí fica numa posição mais baixinha Aqui também Aqui é a melhor posição, ó Ativar a circulação sanguínea Porque você não trabalha andando Vai falando de pé o dia inteiro Sua perna tá cansada Tira lá 15 minutinhos, 20 Coloca a perna pra cima Pra voltar o sangue Ativar a circulação sanguínea Isso aqui é ótimo Você vai se sentir renovada Coloca aqui a coluna Só que tá no plástico Aham, aham Encosta aqui Olha lá Fica aqui contando, ó Que aí isso aqui já dá uma endireitada na coluna Essa posição Entendeu? Aham Tá bem reta Pra falar, ó Porque eu tô falando rápido Eu tô cansada Pra respirar Isso aqui é pra todo mundo Pode usar todos os dias Pessoa que faz fisioterapia Pra tudo E é bom você ter na sua casa Sempre dois Pra botar um na coluna e um na perna E o outro que faz as duas funções Tá vendo, né, gente? Pode ter esse triângulo aqui na casa de vocês Suave encosto Suave encosto E o mais conhecido como triângulo Triângulo, isso Pela altura Pelo material que tinha dentro Pena de ganso É, que falava que era bom Mas faz mal? Pena de ganso? Não Eu acho que fica mal Mas só Arranho o rosto Arranho o rosto Eu também arranho Os ganhos sabiam que as penas dele estavam dentro É pluma de ganso Ele recebe um tratamento Pra ficar bem fofinho E aquele travesseiro é muito fofo Então ele é pra quem tem ombro Tipo dela Se o cliente gostar de um travesseiro muito massivo Aí sim E aqueles que tem imã Tem uns que tem a chance de saber Depende Depende muito do fabricante Muito do material E eu procuro fazer sempre o quê? O que o cliente busca no mercado Quando ele tem dúvida Eu tento tirar a dúvida dele Agora quando ele não tem conhecimento E eu quero vender só por causa do valor Eu não faço isso Porque eu vou estar fazendo a venda errada Tá vendo? Por isso que você comprar o seu colchão aqui Porque a Tatiana não vai te enrolar Né mesmo, amiga? Ela vai falar o que é o melhor pra pessoa Né mesmo? Aqui na Rio Decor Na M&M GM Colchões Na barca Ortobon Isso aí M&M GM Dentro da Rio Decor Bem na loja de Ita Luís Muito fácil de achar Aí na tela Todos os endereços Onde você vai encontrar A loja M&M GM Tá? Que é a loja de confiança Onde todos os profissionais Que trabalham aqui Vai saber te atender bem Vai saber Falar da sua necessidade Falar que realmente Qual é o colchão Indicar o melhor colchão Pra cada biotista Não pelo preço Tá vendo? Ela mesmo já soltou aquilo Ela não vai te empurrar Um colchão caro Ela vai empurrar o colchão Que você precisa E agora a briga Vai ser qual? O ortopédico O que tu acha melhor Pra nós dois? Intermediário Você não gosta do ortopédico Ele não gosta do que você escolheu Então como ele resolve essa briga? Um semi-ortopédico Pra atender os dois Que é esse aqui? Não Esse daqui É um colchão A base de látex Sabe como eu tô vendo Que ele gostou Daquele bem firme Mas você jamais iria Se adaptar Não Acho que eu não Acho que eu tenho muito tudo Eu tenho certeza que não É Não Porque você já tá há um ano E um pouquinho Com o mínimo no outro Não, mas a gente não dorme mais na cama A gente dorme no sofá E o sofá Ele tem mais ou menos Essa espessura dessa cama aqui O sofá é idêntico a esse A gente atendeu Se você tiver certeza Aí a gente pode ver aqui Mas eu teria uma outra opção pra vocês Deixa eu ver Que aquele ali Só pelo tamanho queen Não é aquela medida Aham Eu já tô subindo na cama Com o joelho É aqui ó Já abaixa demais Mas colchão não pode fazer isso aí não Você estraga o colchão, tá? De jeito Não faça isso aqui no colchão Não, a visita chegou nos fatores Não deixa nem entrar no quarto Aham Você tá na ponta do colchão Não deixa a visita de forma alguma Fazer isso aqui no seu colchão Tá vendo, né amiga? Você tá destruindo a sua noite de sono Fazendo isso aqui Não faça isso, ó O seu produto que você adquiriu lá A visita tá estragando Aham Isso aqui pode Isso aqui não pode Gente, olha quanta informação babada Nunca passar roupa no colchão De jeito Oh gente, quantas pessoas fazem isso na vida É claro Por que aquilo pode passar roupa no colchão, amiga? O colchão é porque ele tá dormindo e namorar Não é que eu passar roupa Ouviu, né meninas? É só namorar e dormir Nada além disso Só isso Aqui, ó De você passar roupa O que que acontece? Ah, conta A produção do colchão Montou lá o colchão Imagina que eu tô lá na fábrica agora Produzindo o colchão Coloca a camada de espuma A estrutura de mola Outra camada Antes de receber o tecido Ele recebe um jato de cola O colchão não é só costurado O tecido, ele é colado Acordei atrasada Fiquei na internet a noite toda Vou passar minha camisa Que minha calça é depressa Em cima do colchão O que que eu fiz? Gente, a gente Toda família brasileira faz isso Não, a família brasileira faz isso Todo mundo Esse árbitro tá errado Tá errado Se quando você passa aquece aqui O vapor do ferro quente Você tá soltando A cola A cola E você tá encolhendo a espuma A espuma é igual a massa de um bolo Ela sofre a reação química Ela cresce igual Quando você volta com ela pro forno O que que acontece? Ela encolhe Isso Quando você passa o ferro quente aqui Vai começar a encolher Ela vai fazer aquela onda Os calombos Tá vendo, né gente? Aí acaba o jogo de rafá Enfim, vivendo e aprendendo Porque pina não é cultura sim Não pode Chocada Sentar na beirada do colchão Não pode Passar roupa nunca Outra coisa importante A cada dois a três meses Fazer o giro do seu colchão O que que fazia? Ah, isso eu fazia Ficar trocando ele de posição Somente girar Virar nunca Ai, eu virar Ah, eu virar A chave aqui tava bafão Virando ele Eu botava ele de cabeça pra ele trocar Quantos anos de garantia do teu colchão? Ele entende que a garantia é a vida útil do colchão não é Se você senta na beirada Se você passa a roupa Ah, ele vai estragar rápido? Esquece da vida útil Você tá abatando teu colchão Não pode Só girar, trocar ele assim Já tá bom Você pode girar a cada três meses Outra coisa também Não gosto muito de falar não, mas eu vou falar Quando for fazer a faxina na casa Tira a roupa de cama dele Deixa ele transpirar Colchão igual a nossa pele Sim Até a época de nós de Daqueles biconômicos Fala Ah, caro, né? Um dia na semana Tira a roupa de cama toda Deixa ele lá pegar um arzinho O que que é sempre bom você ter no seu colchão? Isso aqui, ó Todos os dias, ó Protetor é impermeável Caiu um líquido ali Quando se alguma coisa O protetor ele não vai deixar Ele segura o líquido pra não penetrar no colchão É 100%? Não Não existe fábrica nenhuma Não sei que ela botar um Aquele PVC lá Que é muito grosso Vai esquentar e tu vai dormir mal Sim Então melhor esse material aqui Que já te protege em alguma coisa Já Aí tu vai pegar lá Tirar Ele não vai deixar danificar O tecido do seu colchão Por quê? Quando você deixa sujar Manchar o tecido do seu colchão Você perdeu a garantia dele total Chocada, gente Eu aprendi Tive uma aula de colchão Que eu nunca imaginei ter na minha vida Café na cama, né? 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 De vídeo É só pra fazer foto Pra tomar o café, não Eu tomo o Nescau Sempre toma café Café é mais demais Gente, tô encantada Finalizando aqui o vídeo de comprinha Comprando no nosso colchão Estamos sedadinha aqui Já assinando nosso contratinho direitinho Nosso colchão vai chegar Na nossa cama nova Espero muito que vocês daí de casa Tenham gostado de acompanhar esse conteúdo E aprendido um pouco como eu aprendi Como o Thiago aprendeu Como se compra um colchão Escolhe um travesseiro O triângulo Como deita Entendeu? Se você gostar muito desse conteúdo Deixa muito like pra irmã Que eu vou saber E vou trazer mais desse tipo de conteúdo Aqui pro meu canal E vale a pena lembrar pra vocês Que quem for aqui do Rio de Janeiro Principalmente aqui da Baixada Fluminense Porque a loja fica bem na entrada Da Washington Luiz Dentro da Rio Decor A MMGM Vocês vão ter dois descontos É isso mesmo Uhul Então espalha pra geral Suas amigas Seus tios Enfim Pra família inteira Tá querendo colchão? Vá lá onde a Camila indicou Porque lá eles estão dando desconto MMGM colchões Fica dentro da Rio Decor Então você aqui vai ter o desconto Que a Tati né Que apareceu aí no vídeo Que é a vendedora responsável daqui Vai te dar E mais o meu desconto É só chegar aqui e falar assim Poxa Vem como cliente normal Você vai ver como A excelência do atendimento No final Quando fechar a sua compra Você vai falar assim Ó Eu vim pelo vídeo da Camila Roçada Aí a Tati sabe que vai te dar Mais desconto ainda Beleza galera? Então é isso Se você é novo ou nova Se inscreva no meu canal Um beijo Até o próximo vídeo Tchau